O Brasil contabiliza mais de 512 mil casos de dengue em 2024. Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás estão entre os estados com a maior incidência da doença. O Ministério da Saúde veste em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e também na distribuição de vacinas para a população. O trabalho não parou nem mesmo durante o carnaval e mais de 700 mil doses já chegaram aos estados. Neste carnaval, muitas famílias aproveitaram o feriado para proteger as crianças de 10 e 11 anos contra a dengue. O Brasil é o primeiro país do mundo a disponibilizar essa vacina no sistema público de saúde. A estratégia do governo federal é atender inicialmente as regiões com maior incidência e transmissão do vírus. O Ministério da Saúde já enviou 712 mil doses para 315 municípios nos seguintes estados. Goiás, Bahia, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazônia, São Paulo, Maranhão e Distrito Federal. Até a primeira quinzena de março, as doses devem chegar aos 521 municípios selecionados para receber a vacina. O Brasil já registrou mais de 500 mil casos de dengue em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. Os números incluem os casos confirmados e aqueles que ainda estão em investigação. 75 pessoas morreram da doença e outras 340 mortes estão sendo investigadas. É bom lembrar que a vacina contra a dengue é aplicada em duas doses. A segunda dose deve ser aplicada três meses depois da primeira. E atenção, se a criança foi diagnosticada com dengue recentemente, é preciso esperar seis meses para iniciar o esquema vacinal. E a gente aproveita também para reforçar a importância de manter o calendário de vacinação atualizado para reduzir a transmissão de algumas doenças como a Covid-19 e evitar o retorno de outras como a poliomielite. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos mais completos do mundo. No total, são disponibilizadas na rotina 19 vacinas, cuja proteção inicia nos recém-nascidos e pode se estender por toda a vida. Então, fica o recado. Vacina salva vidas.